A venda de máquinas agrícolas cresceu no Brasil e a boa condição da agricultura é fator preponderante para isso. As vendas de equipamentos agrícolas cresceram se comparar com o ano passado. Esse aumento é decorrente da alta produtividade, é o que explica o gerente comercial Paulo Fernando. Durante esses últimos meses, no início de 2013 agora, as vendas aqueceram bastante em relação ao início do ano de 2012 em virtude da boa safra que foi colhida pelos produtores da região e os preços que estavam se apresentando, preços bons. As vendas de máquinas agrícolas no mês de abril cresceram 0,5% se comparado com o mês de março. Mas essas vendas teriam disparado se for comparado com o mesmo período do ano passado, segundo dados da Anfávia. Por enquanto, esta tendência está se consolidando devido aos preços favoráveis das commodities agrícolas no mercado internacional e também a disponibilidade de crédito em boas condições em se tratando de taxas de juros e prazos de financiamento. Para o vendedor de máquinas Clésio Furtado, que está no ramo há 15 anos, os dados são bons e devem melhorar no período chuvoso. O principal crescimento se dá se a possibilidade do juro, que está bastante acessível e o prazo de vencimento dele tem validade. Depois, posteriormente, vai aumentar o juro. Então, consequência disso, e também a produção foi boa nos últimos anos, comercialização boa, isso tudo interfere numa boa comercialização. Temos feito bastante negócio, você pode ver que aí o pátio está cheio de máquinas, isso aí praticamente de todas as vendidas. O índice é recorde para o período e reflete o bom desempenho pelo qual passa o agronegócio brasileiro. A expectativa do setor é de que esses níveis de comercialização de máquinas e implementos continuem crescente no país, porque a agropecuária cresce em produtividade. Naturalmente, é que se o agricultor, o pecuarista, eles estão bem, a produtividade vai bem, a negociação, a comercialização também, ele vai fazer investimentos na estrutura que o cerca. Esses investimentos refletem toda a sociedade, na cidade, na parte urbana e naturalmente que cria aquela bola de neve positiva onde todo mundo sai ganhando.